Olha quem chegou! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu vou gravar mais um vídeo que vocês amam, que é vídeo de enxorró de casamento e as comprinhas que eu fiz mês passado. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muita gente, é de graça, de se inscrever no canal e de deixar um comentário aí. Não tem o que comentar, comenta qualquer coisa, comenta que eu sou linda, entendeu? Mas deixa o seu comentário aí. Então, bora pro vídeo! Gente, não tem muita coisa, mas essas comprinhas eu fiz logo após que eu gravei aquele vídeo e eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês, porque eu já tô comprando mais coisa, então pra ter vídeo aí, todo mês no canal de enxorró de casamento. Como vocês viram, eu tenho muita marinex e algumas marinex na verdade não são travessas, são potes de vidro. E como eu prefiro potes de vidro do que potes de plástico, eu comprei mais um. Toda vez que a gente vai lá no açaí, no mercado, a gente verifica se tem algum lá que talvez a gente não tenha. E tinha essa aqui, é de um litro alta, que a gente não tinha. E elas são bem grossas, o vidro deles são bem grossos, então é de boa qualidade. E é bom pra guardar alimentos, congelar as coisas, porque não pega cheiro, então é ótimo. E falando em potes, vocês viram que eu comprei aqueles potes, você vai deixar linkado aqui o último vídeo do canal e toda a playlist de enxovar. E eu comprei todos aqueles potes da Eletrolux, aquele kit maior. Porém, eu quero fazer coleção, então tem mais dois potes. Eu comprei esse redondo aqui. E tem o quadrado que eu também vou comprar no próximo mês. Olhando a caixinha, gente, parece muito pequenininho. A gente comprou na Magazine Luiza. E na Magazine Luiza você pode retirar na Marisa, então a gente não pagou frete. Então saiu R$30,00 sem frete nenhum. E quando eu olhei na mão da moça esse potezinho assim, o Hildo logo falou que era bem pequenininho, que era bem curto. Só que nas fotos não pareciam. E na verdade, não é. É porque vem um pote dentro do outro. Então tem tamanhos variados. É a única coleção de potes redondos que eles têm. Aquela coleção maior que a gente comprou e a coleção menor são de potes quadrados. E olha, ele é bem grande. Eu não sei se tem aqui quantos litros ele tem. Mas eu vou deixar a descrição aí. Eles vedam muito bem. Eu descobri que esse negocinho aqui, eu não sei se vai dar pra ver aqui bem em cima. Na verdade é pra você colocar o dia da semana que você colocou ele. Se eu não me engano é isso. Porque tem até o dia 31. Então é pra você colocar o dia que você colocou, a data, né? No caso, dia 1, dia 2. E aí você tem uma noção ali de validade do produto que você for guardar. Então tem esse pote grandão. Esse pote aqui em Vendio. Todos vedam muito bem. Essa tampa é muito, muito boa. Esse pote aqui um pouquinho menor. E esse pote aqui pequenininho. Então são esses potinhos. Eles são bem fiéis à foto dos sites que vendem. Aqui na caixa eles vêm bem encaixadinhos. Mas vão ser super úteis. E eles são livres de BP. Alguma coisa aí que eu botei no outro vídeo porque eu caí de novo. Então por isso que eu compro pote de plástico só da Eletrolux. Eu não vou comprar mais nenhum outro pote de plástico. Gente, logo após que eu gravei aquele vídeo, eu fui numa lojinha lá em São João de Meriti. E eu queria que ele desbolze. Eu até ia comprar na Shoptime. Mas tá sempre em falta. Tá sempre complicado comprar lá. E eu achei bem mais barato. Bols pra sopas e petiscos. E como o meu jogo de jantar é bem basiquinho. É pra seis pessoas. E também cabem seis pessoas na nossa mesa. Eu comprei esse aqui. Eu vou colocar o preço aí pra vocês. Ele é de cerâmina. Porcelana. Eu não sei qual é a diferença. Mas são bem fundinhos. Eu acho que é bem... Um tamanho bom pra tomar sopa. Um bom tamanho pra tomar sopa. Eles são bem fundinhos. Esse aqui diz as ml. Só diz que é de 13 por 6,5. Não diz quantas ml. Mas eu creio que deve caber 300, 350. Aí a gente tem sido super baratinhas. E a gente comprou, ó. Estão tudo embaladinhas. Seis desse aqui. São bem basiquinhos. Eu gostei. E aí depois eu compro outros decoratinhos. Mais bonitinhos. Que tem lá na Shoptime. Gente, a minha mãe me deu de presente. Esses dois paninhos aqui. Pra pôr no banheiro. Ela disse que achou a nossa cara. Principalmente porque é preto e cinza branco. É a nossa cara porque ela disse que o nosso banheiro vai parecer aqueles banheiros chiques que tem toalhas dobradas. Assim, um em cima da outra. Não sei de onde ela tirou. Mas foi o primeiro presentezinho que ela deu. Ela disse que é a nossa cara. Que pareceu bem chique. Como vai ser o nosso banheiro. E ela deu esses dois paninhos. E aí eu achei ótimo. Eles são dos tamanhos bons. São bem gostosinhos. Eu não lembro se ela comprou na casa de lazer ou no amigão. Em outro lugar. Mas eu sei que foi lá em Nova Iguaçu. Pra quem é daqui. Foram bem baratinhos. E eu achei lindos. E cinza, branco e preto são coisas ótimas. E o pano é bem gostosinho, tá? Não é ruim. Eu também comprei esses dois panos aqui. Dizem que é pano de copa. Eu não sei a diferença de pano de prato e pano de copa. Porém, eles são bem grandes, né? Eu comprei assim. Ah, vou tomar café. Vou almoçar na ilha. Pra não cobrir. Pra não colocar nada. Coloco um pano. Mas, gente. O panozinho dele é bem, 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 bem bom. Eu acho que dá pra secar também. Ele é tipo atualhado, ó. E é enorme. Vocês estão vendo? É enorme. Foi 10 reais. 9,99. Isso, 10 reais. Eu achei bom. Foi na Pernambucanas. Eu peguei esse aqui com linhas azuis. E esse aqui com linhas cinzas. Eu adorei. E provavelmente vou usar também de pano de prato. Não sei a diferença. Se você sabe, comenta aí de pano de prato, pano de copa. Porque eu achei ele bem... Ele é ótimo também pra secar. Porque eu creio que, como pano é bem bom, ele vai secar bem também. Inclusive, eu tô sempre postando lá no Instagram. Se você não me segue, várias promoçõezinhas. Várias lojinhas com promoções. Por exemplo, lá em Pernambucanas. Que tem vários estados. Então, se você não me segue, me segue lá. Que eu tô sempre postando várias promoções de coisas de casa. No Amigão. Acho que foi no Amigão que eu comprei. Essa forma de torta. Porém, me incomoda um pouco porque ela não pega tudo. Mas falaram que dá certo. Eu vi que muita gente compra dessa marca também. Eu quero comprar o de bolo. Aquele com furo, né? Ela tem algumas ondulações. Se você já fez pudim naquela forma, comenta aqui embaixo. Eu não sei se dá certo fazer pudim. Porém, eu não sou fã de pudim. E não sei fazer pudim. Então, eu vou comprar dessa marca também. Daquele que tem um furuzinho em volta. E eu gostei. Essa daqui era maior. De 26 centímetros de torta. E sai aqui pra fazer uma tortazinha de limão. E eu comprei pra famosa torta de limão do Rio. No Natal, ele não vai ter desculpa. Tem uma forma ótima pra fazer torta. Foi super baratinho. Vou deixar aí também o abandono pra vocês. Na loja lá em São João de Meriti. Onde eu comprei os bols. Eu comprei também essa forma de pizza. Pra esquentar pizza. Pra esquentar pizza, né? Eu sei que é necessário. Porque quando eu morava sozinha, eu não tinha. E às vezes, quando a gente comprava pizza de limão. A gente colocava naqueles tabuleiros retangulares. E ficava horrível. Então, eu comprei. Era bem baratinho. Eu não comprei a maior. Eu acho que tinha uma maior que essa. Não sei se era essa a maior. Eu acho que essa era a menor. Tinha uma maior de 32 centímetros. Alguma coisa assim. Porém, o valor de diferença era muito grande. Eu acho que é que cabem aquelas pizzas. E a gente compra pronta só pra esquentar. Então, eu comprei essa mesmo. Ela é da mesma marca. Tá vendo? Mas eu comprei em lojas diferentes. Foi bem baratinho também. Eu quero comprar outras dessa coleção. Porque eles são... Eu acho que são antiaderentes. São antiaderentes, sim. E são pretos. Então, não tem que ficar... E tal. Essa caixona aqui. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram. É uma loja que tava em promoção. Eu tava seguindo eles. Há pouco tempo. Eu achei por acaso. E vi que eles estavam na promoção. Eu acho que não tá mais na promoção. Mas, mesmo assim. Foi uma das lojas que eu encontrei mais barato. Algumas coisas de bambu. Como escorredor de louça. O escorredor deles de pratos. Está mais barato do que em todos os lugares que eu vi. Tá 130, se eu não me engano. Então, tava uns 99 reais na promoção. E, mesmo assim, eu vou comprar lá. Não um pouco distante. O frete não sai muito barato pra mim. Saiu porque não tem alguma coisa. Mas eu achei que, mesmo assim, valeu a pena do que eu comprar em algumas lojas aqui esses produtos. Então, eu comprei. A gente tava comprando bastante coisas de bambu. E aí, eu comprei esse porta-papel toalha. Tava saindo mais barato do que eu comprar em algumas lojas por aqui de bambu, na Vivianfest. E a qualidade parece bem melhor, ó. Ele tem... Eu vou colocar aí quanto eu paguei. Mas, mesmo assim, aqui ele sairia por uns 70 reais por aí. E, mesmo fora da promoção, eu indico super a loja. Eu vou deixar o arroba deles aqui. E, olha, eu achei de muito mais qualidade. Aqui a gente parafusa, assim. Ele tem essa borrachinha, né? Pra não arranhar a bancada. Achei super legal. Nem tinha pensado nisso. Não sei qual é a intenção do pequenininho. Não sei se só pra segurar o papel, eu acho. Pra quando você destaca ele, ele não ficar soltando tudo. E aí, ó. Super bonito. É de qualidade. Eu gostei bastante. Não é aquele bambuzinho ruim. Achei legal esse método parafusar aqui. Eu não sei como são os outros. Eu acho que é colado e acaba soltando. Também comprei essa boleira. Que eu não sei o que eu achei na minha cabeça. Que as boleiras eram com a parte aqui de vidro. Não são e eu achei bem melhor. Elas não são de acrílico. Eu sou muito desastrada. E eu não queria ter uma boleira. Porque quando ela é toda de vidro, eu acho muito arriscada. E nem acho tão bonita. E essa daqui é de bambu aqui embaixo. E aqui é de acrílico. Eu adorei. É um tamanho bom. Para fazer um bolo. Até aqueles que tem um buraco na meia-forro. Então eu achei um tamanho legal. Ela é bem grande. Bem bonita. Tem um encaixezinho aqui, ó. Achei legal. Para não sair, sabe? E por último, como eu falei, não tinha muitas comprinhas. Mas eu estou ansiosa porque eu estou comprando bastante coisa. Eu quero mostrar para vocês. Então vai ter bastante vídeo de comprinha aqui. Então se você gosta, não esquece de se inscrever no canal. Porque o que mais vai ter é vídeo de compra. A gente comprou. O Rio, na verdade, comprou nas lojas americanas. Eu vou fazer um vídeo aqui. Perguntei até se vocês queriam. Se eu postasse aqui em alguns lugares que eu compro muita coisa na promoção. Então se você quer que eu faça um vídeo. Comprando todos os lugares. As promoções, tudo que eu compro desde o primeiro vídeo. Comenta aí embaixo. E todo dia, as lojas americanas soltam várias promoções. Várias coisas. De chinelo, coisas de casa, até comida. Então tem bastante coisa. E aí ele viu um copos por 10 reais. Comprou, a gente colocou para retirada. No mesmo dia ficou disponível. Então foi bem rapidinho. Eu comprei no mesmo dia. E em uma hora. Não é brincadeira. Em uma hora eles esgotam. Eles esgotam não. Os produtos realmente acabam. Então depois de uma hora e meia. Todos os produtos acabaram. E os copos ficaram esgotados. Inclusive quando a gente foi retirar. Tinha outros sacos lá separados. Esse copo aqui. Da Nadir. É uma marca bem conhecida. Vejo bastante gente comprando coisa. E é uma marca bem antiga também. Ele comprou dois. Já estavam 10 reais, né? Não é 20. Porém a gente vai dar um para minha irmã. Que ela vai casar. Inclusive ela vai fazer um canal. De mostrar tudo para vocês. E aí ó. Esse copo aqui. A gente achou bonito. É bem simples. Não é muito frito o vidro. E eu gosto de copo longo assim. Porque eu acho irritante. Quando o copo é curtinho. Você pega um pouquinho de suco. E logo acaba. Então. São copos simples. Mas bonitos. E foram bem baratos. Além do nosso jogo de jantar. A gente tem mais seis. Porque os outros seis. A gente vai dar para a minha irmã. Que já vai morar junto. Então ela está precisando. E provavelmente um chá. Eu devo pedir outro. E eu acho que é o suficiente. Não é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Das minhas comprinhas. Comenta aí. Se tem alguma coisa que você já tem. Ou se você quer comprar. Se vocês quiserem. Eu coloco o link aqui embaixo. De tudo que a gente comprou. Eu posso deixar aqui na descrição. O link. De tudo que a gente comprou. E tudo em valores super legais. Super na promoção. Na verdade. Que a gente comprou na internet. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado dessas nossas comprinhas. Vai ter muito vídeo aqui de comprinhas. Eu tenho que comprar bastante. Eu quero comprar tudo que tem na minha lista aí. Então vai ter bastante vídeo de comprinhas. Então. Não esquece de se inscrever no canal. Para não perder nenhuma delas. E gente. Ativar as notificações. Teve uma seguidora minha. Que disse que é inscrita aqui. Porém não estava recebendo as notificações do vídeo. Só sabia quando eu postava no Instagram. Então não esquece de ativar o sininho. Notificações para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigada se você me assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Essa é a parte que ninguém mostra. A gente tem que arrumar toda a bagunça. Olha isso. O Guilherme já foi. Vai chutar umas coisas. A gente tem que arrumar toda a bagunça que a gente fez. Gravando. Entendeu? Eu acho que é a forma. A gente tem que arrumar todas a bagunça. Não esquece. A gente tem que arrumar toda a bagunça. Eu acho que é a forma. A gente tem que arrumar toda a bagunça. That's why I don't